Glória a Deus das alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós Vos louvamos, nós Vos bendizemos, nós Vos adoramos, nós Vos glorificamos. Glória a Deus das alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados. Nós Vos damos graças por Vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai Glória a Deus das alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que tirais a direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus das alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados. Glória a Deus das alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados. Glória a Deus das alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados. Glória a Deus das alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados. Glória a Deus das alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados. Glória a Deus das alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados.